Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alessandro e hoje nós vamos fazer o treino funcional Run Fun. Para o treino de hoje vamos precisar de uma cadeira, coxonete, um peso e um elástico. Vamos ter três blocos, cada bloco são três exercícios e repetir três vezes sem intervalo. Primeiro exercício do primeiro bloco, abdominal completa. Então deitou no coxonete, perna selecionada, os pés apoiados no chão, vai cruzar os braços aqui no peitoral, vai subir o tronco mantendo o abdômen contraído, só do tronco até em cima e desce devagar. Subiu e desceu. Vai repetir durante 30 segundos. Terceiro exercício, o agachamento sumô com remada alta. Então vai pegar o peso, afastou os pés um pouco mais que a largura dos ombros, mantém a ponta dos pés voltado para fora. Segura o peso aqui na frente. Vai manter o tronco reto durante todo o movimento. Vai projetar o quadril lá para trás, flexindo o joelho até uma angulação de 90 graus. Lembrando aqui, mantendo sempre o tronco reto e olhando para frente. Subiu, sobe o peso até chegar próximo do queixo, mantendo o cotovelos voltado para fora. Desce o peso, agachou, subiu, sobe o peso. Repete o movimento durante 40 segundos. Terceiro exercício, é o serrático com elástico. Vai pegar o elástico, prende um local fixo. Quem tiver um local fixo maior, mais alto para prender, pode prender no local mais alto, que aí não precisa inclinar o tronco. Quem não tem, pode prender no local mais baixo e a gente vai adaptar descendo o tronco. Então, segurou cada ponta do elástico com uma mão, mantém os braços estendidos. Vai inclinar o tronco para frente, mantendo sempre aqui o alinhamento da coluna. Vai fazer o movimento de puxada mantendo braços estendidos. Então, puxou, trazendo o braço até aqui chegar na linha do tronco. Voltou, repete o movimento. movimento. Quem prender em um local mais alto, o movimento é o mesmo, só que não precisa inclinar o tronco. Então, vai fazer o mesmo movimento. Finalizou, repete o bloco novamente três vezes sem intervalo. Vamos lá. Abdominal completa. 30 segundos. 30 segundos. Preparou? Valendo, vamos. Forçar. Vamos. Agachamento sumo com remada alta. Preparou? Agachamento sumo com remada alta. Valendo, vamos. Forçar. Vamos. Vamos. Aí. Serratio com elástico. Preparou? Valendo, vamos. Forçar. Vamos. Forçar. Forçar. Sem intervalo. Abdominal completa. Preparou? Valendo, vamos. Vamos. Forçar. 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 Aí, agachamento sumo, com remada alta, preparou, valendo, vamos, gostar? Vamos, vamos, gostar? Vamos, vamos, forçar, aí, cerrar aqui com elástico, preparou, valendo, vamos, vamos, forçar, vamos, forçar, aí, última rodada, abdominal completa, preparou, valendo, vamos, forçar, aí, agachamento sumo, com remada alta, preparou, vamos, bora, valendo, vamos, 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 Forçar. Aí. E cerracho com elástico para finalizar o primeiro bloco. Preparou. Valendo, vamos. 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 Aí. Primeiro bloco finalizado. Agora vamos para o segundo bloco. Primeiro exercício. É o alpinista. Um apoio aqui. As mãos no chão. Braço na linha do ombro. Largura entre as mãos. A mesma largura dos ombros. Tronco e quadril alinhados. Vai fazer uma flexão de quadril e joelho com uma perna. Trazendo o joelho até aqui. Próximo do peito. Sem encostar o pé no chão. Rapidamente vai alternar e repetir o movimento com a outra perna. Vai repetir alternadamente. Durante 30 segundos. Segundo exercício. É a subida no banco. Vai se posicionar aqui na frente do banco. Vai subir com uma perna. Subiu com a outra. A primeira perna subiu. Mantém na base. Desce devagar. Vai repetir o movimento. Com a mesma perna. Durante 40 segundos. Depois finalizou. 40 segundos. Com a outra perna. Terceiro exercício. É o tríceps unilateral. Vai pegar o elástico. Segurou. Cada ponta com uma mão. Braços aqui na lateral. Cotovelos selecionados em 90 graus. Vai manter um braço aqui parado. O outro vai fazer a extensão de cotovelo. Então estendeu. Volta para a posição inicial. Estendeu. Volta para a posição inicial. Vai repetir o movimento. 30 segundos de um lado. E 30 segundos do outro lado. Finalizou. Repete o bloco novamente. Sem intervalo. Vamos lá. Alpinista. 30 segundos. Preparou. Valendo. Vamos. Vamos. Forçar. Aí. Subida no banco. Preparou. Valendo. Vamos. 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 We're sa. We're sa. We're sa. We're sa. Aí, troca o lado, bora. Forçar. Vamos. Aí. Tríceps. Unilateral. Reparou. Valendo, vamos. Forçar. Forçar. Vamos. Aí, troca o lado. Bora. Forçar. 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 Sem intervalo. Alpinista. 30 segundos, preparou, valendo, parar, vamos, subida no banco, preparou, valendo, vamos, forçar, vamos, vamos, forçar, troca o lado, vamos, forçar, vamos, forçar, aí, tríceps unilateral, preparou, valendo, vamos, vamos, forçar, vamos, troca o lado, bora, vamos, forçar, aí, última rodada, do segundo bloco, alpinista, preparou, preparou, valendo, valendo, está, aí, subida no banco, preparou, valendo, vamos, 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 forçar, aí, troca o lado, bora, vamos, para finalizar o segundo bloco, tríceps unilateral, lateral, preparou, valendo, vamos, 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 aí, troca o lado, bora, forçar, do segundo bloco, aí, segundo bloco finalizado, agora vamos para o terceiro e último bloco, primeiro exercício, é o abdominal infrabai, então, deitou, joelhos flexionados, vai elevar as pernas, abdome contraído, vai simular o movimento da pedalada, vai repetir o movimento, mantendo o abdome contraído, durante 30 segundos, segundo exercício, é a subida, na cadeira, novamente, aqui a mesma coisa, frente para a cadeira, vai subir com uma perna, subiu, primeira perna que subiu, mantém na base, desce devagar, 40 segundos de um lado, e 40 segundos, do outro lado, terceiro e último exercício, é a flexão negativa, então, apoio aqui as mãos no chão, braço na linha do ombro, largura entre as mãos, a mesma largura dos ombros, vai apoiar, os pés na cadeira, tronco e quadril alinhados, vai fazer o movimento de flexão de cotovelo, flexionou, desce até o braço chegar em uma angulação de 90 graus, estende, vai repetir o movimento, durante 40 segundos, finalizou, repete o bloco novamente, sem intervalo, vamos lá, abdominal, infra, bike, 30 segundos, preparou, valendo, vamos, vamos, aliás, vamos, vamos, Aí. Subida no banco. Preparou. Valendo. Vamos. Forçar. Vamos. Troca o lado. Bora. Por isso, tá? Ó. 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 Vamos. Aí. Selecção negativa. 40 segundos. Preparou. Valendo. Vamos. Forçar. Vamos. Aí. Agora sem intervalo. Abdominal infra-bike. Preparou. Valendo. Vamos. Forçar. 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 Aí. Subida no banco. Preparou. Valendo. Vamos. Força. 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 Porça. troca o lado, bora vamos ae flexão negativa preparou valendo vamos vamos força aí última rodada abdominal infrabike preparou valendo vamos for forá forá forçar aí subida no banco vamos preparou valendo vamos forá forá E aí Esforçar Troca o lado, bora Esforçar Vamos Aí Para finalizar Flexão negativa Preparou Valendo, vamos Forçar Vamos Tomou Aí É isso aí pessoal Finalizamos Espero que vocês tenham gostado Valeu E até o próximo treino Tchau Tchau